Nosso decore agora traz pra você uma área gourmet linda num ambiente integrado com a nossa designer de interiores Maibi Tasquete e essas cadeiras maravilhosas da Castelo Móveis e Decorações. Maibi, que ambiente lindo! Essa varanda ficou espetacular e as nossas cadeiras realmente elas deram um toque totalmente especial e funcional que é o mais importante de tudo, né? Então quando a cliente nos procurou, ela falou assim Maibi, a gente usa muito essa varanda, né? Vai ser um ambiente que a gente vai utilizar muito mais do que a sala de jantar Então eu quero cadeiras que sejam confortáveis, resistentes, maravilhosas, né? Que combine com o layout, combine com a decoração e que sejam práticas, de fácil limpeza Então aqui a gente tem a bancada, né? Com o cooktop, a área refrigerada embaixo, a área de preparação de alimentos, temos o forno, enfim Então aqui vai ser utilizado realmente, né? Pra se cozinhar E aí a necessidade de termos materiais nas cadeiras em que seja de fácil manutenção e fácil limpeza Então a gente escolheu, Lelinha, esse couro ecológico que tá num tom de caramelo maravilhoso Que assim, se cai alguma gordura, umidade, é só passar um pano úmido, né? É de fácil manutenção, fácil limpeza Essa poltrona maravilhosa, curvilínea A gente não queria uma poltrona tão alta, justamente pra não atrapalhar o contexto, pra não atrapalhar a decoração Mas uma poltrona que remetesse um pouco ao neoclássico Justamente porque os outros ambientes que estão integrados aqui do lado também tem pontos, né? Do estilo neoclássico Então é uma cadeira estilo poltrona, curvilínea, super confortável Que realmente assim, tá sendo muito usada e deixou esse ambiente maravilhoso, né Lelinha? Gente, linda, linda, você veja que ela... Deixa eu sentar aqui Não, ela é muito gostosa, olha o conforto dessa cadeira Olha isso, ela abraça, né? Ela abraça, ela tem realmente, do encosto, já continua aqui nas laterais como se fosse um braço, né? Então ela tem um pouco da poltrona, né? Ela é muito gostosa, ela te abraça mesmo E você sabe que você falou uma coisa que eu achei muito bacana Que é essa coisa da funcionalidade na sala de jantar, na área gourmet, enfim, aonde se come Que é a questão do couro, que você passa um pano, né? Porque realmente, às vezes cai alguma coisa, precisa limpar Quando é um tecido, dificulta sempre, né? Com certeza E aqui ela também já tinha essa mesa, né? De madeira, de tora Que deu um contraste muito bonito, né? A madeira, né? Com o couro caramelo Com os pendentes que tem detalhes no cobre Então assim, tá vendo? Tá tudo tom sobre tom E deixou esse ambiente super harmônico, gostoso Que não dá vontade de sair, né Lelinha? É verdade, e extremamente integrado Acho que isso é uma palavra que a gente usa toda hora aqui no nosso decore E com a Maybi também, né Maybi? Que é essa questão de você ter os ambientes integrados Quer dizer, a pessoa que está aqui, ela também está envolvida com quem está no living Ela está vendo quem está chegando e saindo da casa E tudo isso de uma forma ambientada com harmonia Com harmonia, design, beleza e muita funcionalidade, né Lelinha? Então eu vou aproveitar para fazer o convite Para vocês conferirem tudo isso e muito mais no nosso showroom Nós estamos localizados na Avenida Presidente do Castelo Branco, número 1212 E se vocês quiserem saber mais Nos acompanhem na nossa fanpage no Facebook E no nosso Instagram Castelo Móveis Decorações Castelo Móveis Decorações Castelo Móveis Decorações